Eu estou de volta aqui no showroom da Energitec, mas a Energitec não parou de trabalhar nessa época de isolamento social, pandemia, para melhor te atender com custo-benefício, facilidade e com instalações ampliadas para facilitar ainda mais, para que você possa visualizar as placas, todos os produtos, a qualidade, a matéria-prima e lógico, a negociação que é imbatível. Imagine você poder economizar nos custos fixos da sua casa e valorizar ainda mais o seu imóvel? Ninguém melhor do que o Lucas para contar para você. Ele tem um recadinho especial para você, cliente. Você, cliente, venha para a Energitec. A gente tem condições excepcionais nessa época para estar fechando projetos. Energia solar fotovoltaica, aquecimento solar e aquecimento de piscina. É a hora de valorizar o seu imóvel e gerar mais conforto na sua casa e para toda a sua família. Aproveite, temos condições imperdíveis. É isso aí, Lucas. Parabéns pela iniciativa. E eu tenho certeza que você, cliente, vai fazer um excelente negócio aqui na Energitec. Já vai acessando as redes sociais, Instagram, o site é energitec.eco.br. Eles estão aqui no Centro Comercial de Alphaville, Praça das Hortências 8, o telefone 4130-0269, Energitec. Energia solar é vida, é tudo de bom, é sustentabilidade para o planeta. Vem conhecer.